Tchau, tchau, louvação, tchau, tchau, eu não te quero mais Convite, o cantor Naldo Rodrigues Convida você e sua família para um grande evento de lançamento do seu primeiro CD Será no dia 13 de julho, sábado a partir das 18 horas Na quadra da escola Bernardo Horta, em Irupi Na rua João Mariano, número 27, ao lado do cemitério Participação dos cantores Gleiciane Ribeiro Marlenito Aguiar, Stephanie Rodrigues, Vinícius Vieira e Banda Agape Contamos com sua presença Apoio Romildo Material de Construção Cerimonial Tomaz Delta Material de Construção E Inter FM 87,9 Realização Emissons Lançamento do CD Naldo Rodrigues